Música A Polícia Civil do Tocantins, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automobos, juntamente com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual, realizaram a segunda fase da Operação DOLOS. O despachante de Araguaína, Robson Dias Lima, era considerado o líder da Associação Criminosa, responsável por fraudes em placamentos e transferências no Tocantins de Veículos Automotores roubados. Também foram presos o despachante Alexandre Ferreira Cadeira e o servidor público do Siretran Edimagno Torres Sobrinho, e o servidor público do Siretran Edimagno Torres Sobrinho, ambos de Tocantinópolis. Na verdade, essa investigação é um desdobramento de uma investigação que teve há uns meses atrás, que a gente fez juntamente com o GAECO. Trata-se de uma quadrilha interestadual, com ramificação no Rio de Janeiro, Maranhão, Tocantins e Pará, que tinha como propósito legalizar no estado de Tocantins centenas de veículos roubados. Esses veículos eram roubados em outros estados e um membro do grupo do Rio de Janeiro encaminhava os documentos para cá, com a foto do chassi, e já adulterado, chassi clonado, de um outro veículo, e através, por meio desses despachantes aqui do Tocantins, com a ajuda de um servidor do Siretran, eles realizavam o emplacamento de forma fraudulenta desses veículos. Esse fato gerava um enorme prejuízo para os cofres públicos do estado, e também os proprietários verdadeiros dos veículos, que normalmente eram donos de concessionárias, veículos novos, que quando eles iam realizar o emplacamento, alguém já tinha emplacado o seu veículo, o chassi do seu veículo, o veículo roubado com o chassi do veículo novo da concessionária. Além dos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedida, a justiça autorizou também a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos supostos envolvidos. O funcionamento da suposta organização criminosa foi investigado pela Polícia Civil e pelo GAECO por meio de três inquéritos policiais. As apurações envolveram interceptações telefônicas e a quebra do sigilo do IP de computadores, devidamente autorizadas pela justiça. A administração do DETRAN contribuiu com o andamento das investigações. No Tocantins, estima que aproximadamente 300 veículos foram emplacados de forma fraudulenta. Por causa disso, o proprietário do veículo original ficou impossibilitado de emplacá-lo. As investigações ainda apontaram que tudo foi feito com nota fiscal falsa, com endereços falsos em nome de laranjas. O esquema é tão grande, e tendo em vista também a quantidade de dinheiro que rola no esquema, após a quebra do sigilo bancário de um deles, tem transferência de 100 mil reais. E isso facilitava o movimento de muita gente. Então tem muitas pessoas envolvidas nesse esquema aí. O inquérito é bem complexo, foi desmembrado em vários outros inquéritos, tendo em vista a quantidade de pessoas e a complexidade do fato. Foi apreendido dois veículos em poder do despachante aqui de Araguaína e mais cinco veículos do despachante e de um servidor do SILETRAN de Tocantinópolis. A operação continua, a inquérito foi desmembrada, a gente vai identificar outros envolvidos e vamos investigar, iniciar e proceder os indiciamentos. Obrigado. Obrigado.